Anuncio, sessão ordinária, dia 30 de agosto de 2023, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendada. Projeto de lei nº 3296A, de 2017, autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a instituir, incentivo à doação de sangue animal, cães e gatos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta receber uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido o projeto de lei nº 6463A, de 2022, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que institui a vacina de decupla V10, obrigatória de cães e gatos, do território do Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Não é cães e gatos, não é só cães, deputado. Bem lembrado, eu vi os cães, como eu tenho um cão e gato, lembrei logo do gato. Bem lembrada aqui a ratificação do deputado Luiz Paulo. É só vacina de cães, para cães. Anuncio o projeto de lei 633A, de 2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que institui canal de atendimento via telefone, exclusivo para atendimento de idosos no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Sem discussão, não havendo quem queira discutir, e é encerrada a discussão e votação. São as que aprovam, eu mando esse comissão, aprovado. A presidência chama os trabalhos à ordem. A presente proposta 633A, de 2023, recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Já anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 420, de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre política estadual de prevenção e tratamento da lismaniose visceral, LV, em cães e gatos e outros animais domésticos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda em defesa dos direitos animais favoráveis, de saúde favorável, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, favorável de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Relatores, deputado Carlos Mink, Renato Zaca, Marta Rocha, Chico Machado e Zeidão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tinha encerrado a discussão, a presente proposta recebeu 16 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa nº 109, de 23, de autoria da deputada Carla Machado, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagens dispondo sobre medidas para fomentar as atividades da função teatro municipal. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável. Relatou, deputado Felipe Soares. Em discussão, para discutir a autora da proposta. Deputada Carla Machado. Senhora Presidente, te ajudo, nobres colegas. Nós fizemos essa indicação legislativa mediante o que o grupo do teatro municipal esteve aqui, nosso gabinete, conversando, e falando da precariedade desse prédio, de tantas histórias, e tão importante para a nossa cultura. Os principais pleitos dos trabalhadores do teatro é o concurso público para todas as áreas da fundação do teatro municipal. Na realidade, há uma vacância de 466 servidores desde 2021. E as áreas administrativas, técnicas e artísticas precisam muito desse reforço. Além disso, eles solicitam um plano de recomposição salarial com defasagem atualmente em 122,8% pelo IPCA. E o teatro municipal, todos nós conhecemos, é um dos mais imponentes e belos prédios do Rio de Janeiro. E foi inaugurado desde 14 de julho de 1909 e é considerada a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. Sua história mistura-se com a trajetória da cultura do país. Ao longo de pouco mais de um século de existência, o teatro tem recebido os maiores artistas internacionais, assim como os principais nomes brasileiros, da dança, da música e da obra. Então, ele pede socorro, o teatro municipal pede socorro e a gente pede a atenção de vida por parte do governo, do Estado. A gente sabe das dificuldades enfrentadas, mas nós não podemos deixar morrer a cultura, porque a cultura faz parte da história de um povo. Dessa forma, a gente faz essa indicação legislativa e solicita aí todo o apoio junto ao nosso governador do Estado para que essa meta seja alcançada. Quero registrar aqui também a presença do nosso reitor, da UENF, o professor Raul, que muito nos honra com a sua presença. E venho aqui também para pleitear, junto a todos, que haja uma atenção especial aos valores que são pagos pela CCERJ hoje, que estão muito defasados em comparação ao UERJ, à UENF e outras demais universidades. E daqui a pouco a gente vai estar encaminhando isso para a presidência e também fazendo as indicações legislativas pertinentes ao caso. Muito obrigada. Deputado Luiz Paulo, para discutir, já estava escrito. Deputada Verônica Lima. Senhora Presidente, a senhora me perdoe, eu sou totalmente favorável a esse projeto, mas eu estava lá no colher de litro tão distraído, eu não posso subir no púlpito, que eu esqueci de botar a gravata. Vossa Excelência, por ser o nosso decano, e estava realmente correndo do colégio de litros, acontece. Mas, enquanto Vossa Excelência coloca a gravata, a deputada Verônica, o deputado Luiz Paulo está colocando a gravata, Vossa Excelência vai falando enquanto ele... Presidenta, eu papei mosca, eu podia ter pedido aqui um... um aparte à deputada Carla Machado, mas eu fiquei... papei mosca. É muito rápido. Eu queria primeiro elogiar a minha colega de partido, a deputada Carla Machado, que fez essa indicação legislativa tão importante, enviando ao governador do Estado, pedindo ajuda, medidas para fomentar as atividades da Fundação do Teatro Municipal, que é um equipamento público dos mais importantes no Estado do Rio de Janeiro. E, complementando aqui a fala da minha colega, a indicação legislativa que ela fez, tem no seu escopo pedido de concurso público para os servidores, tem um déficit enorme de servidores, PCCS, porque não adianta fazer concurso público e não ter plano de cargo, carreiras e salários. E também fomentar, aportar recursos para que o teatro municipal possa abrir as suas portas para a população e oferecer grandes espetáculos, como sempre fez. Então, eu queria aqui, mais uma vez, elogiar a iniciativa da minha colega, a deputada Carla Machado, que tem se empenhado muito, colocado o mandato dela à disposição dessa luta, que é tão importante para a pauta da cultura no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, me inscrevi para discutir a indicação legislativa 109 de 2023, de autoria da deputada Carla Machado, que propõe o envio de mensagens dispondo sobre medidas para fomentar as atividades da Fundação Teatro Municipal. primeiro, senhora Presidente, dizer da felicidade da deputada Carla Machado ter abraçado o presente tema. Já vem de alguns anos insistindo, deputada Verônica, da importância do teatro municipal para a cultura do Estado do Rio de Janeiro. O Teatro Municipal é uma referência cultural do nosso país. E há sucessivos governos do Estado vêm sendo desprestigiados. seu corpo artístico vem sendo cada vez mais debilitado. E isso é muito ruim para a população fluminense, isso é muito ruim para a cultura do nosso Estado. E a deputada Carla Machado, dos quatro temas que, dos seis temas que ela tratou, um percentual grande diz respeito à organização funcional e salarial do teatro municipal. Mas eu queria me ater ao item 1, que é o item do concurso público para todas as áreas da Fundação Teatro Municipal. Com 466 vagas existentes, 466 vagas existentes. A alma do teatro municipal, deputada Carla Machado, é seu corpo artístico, corpo de baile, orquestra, seu coral, seu corpo artístico. Sem esse corpo artístico, é um prédio de grande relevância. E o que a gente vê sucessivamente nos espetáculos que são apresentados, é haver uma complementação do corpo artístico, pela carência que a cada dia esse corpo artístico tem, pois os concursos públicos não são efetivados. e os concursos públicos, deputada Carla Machado, mesmo sendo o teatro municipal na capital do estado, aqui no centro da cidade, ele revela talentos que vêm para o teatro municipal, que é um palco internacional, dos diversos municípios do nosso estado. Então, eu achei que esse era um tema relevante para a gente discutir. Até o final de setembro chegará na casa a lei orçamentária para 2023. E aí, deputada Carla Machado, é hora de se trabalhar as emendas de orçamento exatamente para viabilizar alguma dessas seis medidas propostas pela indicação legislativa. Então, senhora presidente, isso que eu queria levar ao plenário, evidentemente que o nosso voto vai ser favorável. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam, como estão aprovado, vai à publicação. Anuncio a indicação legislativa número 110 de 23, de autor e deputado Marcelo Dino, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, a isenção do pagamento de taxas do departamento de trânsito do estado do Rio de Janeiro, DETRAN, ERJ, para aquisição da primeira inclusão da observação de exercício de atividade remunerada, EAR, na carteira nacional de habilitação, CNH, objetivando combater o desemprego e fomentar a economia fluminense na forma que especifica parecida da comissão de indicação de legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam o promulgamento como estão, aprovado, vai a publicação, anuncio, indicação de legislativa 112 de 23, de autoridade da deputada Marina do MST, que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a criação de uma linha de ônibus no trajeto seropédica Japeri pela rodovia Presidente Dutra, parecer da comissão de indicação legislativa, pela transformação em indicação simples, ela atua o deputado Felipe Soares, em discussão, para discutir a autora da proposta. Obrigada, presidente Tia Ju, quero agradecer aqui pelo debate, a discussão colocada nessa indicação legislativa, para solicitar do excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro a criação dessa linha de ônibus no trajeto seropédica Japeri, ali pela rodovia via Presidente Dutra, não é? E considerando, Tia Ju, hoje, segundo os dados aí do IBGE, seropédica está aí desde 2020 com mais de 83 mil pessoas vivendo ali e tem mais, principalmente, com as atividades de educação, de extensão, de pesquisa da Universidade Rural, mais, além dessas 83 mil pessoas, em torno de mais 10 mil pessoas que circulam diariamente, né? Com as atividades ali dos professores, educandos, técnicos, terceirizados, trabalhadores, enfim. Então, há pouquíssimas possibilidades, não é? De transporte, tem uma única empresa que faz esse serviço, né? De oferecer os transportes da cidade do Rio de Janeiro até lá e tantas outras, até o metrô mais próximo e tal. Então, esse pedido, né? Da criação dessa indicação legislativa é para que nós possamos aí facilitar o transporte da população residente no município de Seropédica e também da população que se movimenta ali em torno, principalmente, os trabalhadores, trabalhadoras, educandos, professores, enfim, que se movimentam em torno da universidade rural até os municípios da Baixada Fluminense e até a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, agradeço aqui, né? O debate e também a possibilidade da criação dessa indicação legislativa e quero também, Tia Ju, saudar aqui, como disse a nossa colega, deputada Carla Machado, saudar o nosso reitor da UENF, já que estamos tratando aqui também do tema diretamente de facilitar os trabalhos de acesso à universidade e todos os trabalhadores que tem aí. saudar também o nosso magnífico Raul, o reitor lá da Universidade Estadual de Campos. Obrigada. Em votação, o parecer da Comissão de Indicação Legislativa pela Transformação em Indicação Simples. Os senhores que aprovam uma dessa comissão, aprovado, retorna o autor para a elaboração da transformação de indicação simples. Questão de ordem, presidente. Quero registrar a presença da vereadora Aline Otília de Paracambi, presidente da Câmara. Seja muito bem-vinda. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária em votação e primeira discussão. Projeto de lei número 5.118 de 21 de autoreia da deputada Tia Ju, que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento e Apoio às Atividades das Mulheres Marisqueiras do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos da mulher favorável, agricultura, pecuária e política rural, agrária e pesqueira favorável, ciência e tecnologia favorável, defesa do meio ambiente favorável, com emendas de trabalho, legislação e seguridade social favorável e economia, indústria e comércio favorável e orçamento, finanças, casal financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, enfermeira Regiane, Eurico Júnior, Valdeque Carneiro, Gustavo Schmidt, Mônica Francisco, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Pendente de pareces das Comissões de Constituição e Justiça, pessoa de defesa dos direitos da mulher, de agricultura, pecuária e política rural, agrária e pesqueira, de ciência e tecnologia, defesa do meio ambiente, de trabalho, legislação social, seguridade social, economia, indústria e comércio, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle das emendas de plenário. para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Programa que institui a lei 5.118, institui o programa de atividade às marisqueiras, às mulheres marisqueiras. Presidente, o parecer é favorável às emendas 1, 2 e 3 da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, números 1, 4, 5, 8 e 9 de plenário, favorável com subemenda à emenda número 6, prejudicada à emenda 7 pela aprovação da emenda 4, número 10 pela emenda 2 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, parabéns pelo programa que Vossa Excelência propôs aqui. Eu não tenho dúvida de que as mulheres marisqueiras merecem uma atenção especial, inclusive visibilizando o trabalho que elas fazem, que é um trabalho muito invisível. As marisqueiras hoje, elas sustentam famílias inteiras com o seu trabalho. Então, parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Bom, somos favoráveis ao projeto e favorável à emenda 1, de 1 a 9 e contrário à emenda 11 e prejudicada à emenda 10. pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira. Deputado Val Seaza. Deputado Val Seaza. Deputado Jair Bittencourt. Ô, deputado Val Seaza, perdão, deputado, está aqui do meu lado. Parecia favorável, tia Ju. Obrigada. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Taquimoto. Deputada Dani Balbi. Presidenta, aproveito para manifestar as congratulações da iniciativa da senhora em atender às demandas dessas mulheres fundamentais para fazer a economia do Rio de Janeiro funcionar, mulheres que são atingidas pela vulnerabilidade e que merecem um tratamento especial não só para celebrar o cumprimento do complemento ao orçamento doméstico, mas também para colocá-las na rota da economia fluminense. Pelo posto, o parecer é favorável. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Filipinho Raves, deputado Cláudio Caiado, deputado Carlos Mink. Presidenta Tiaju, projeto de vossa autoria de apoio às marisqueiras. Vossa Excelência acerta. As marisqueiras são grandes defensoras do meio ambiente, porque dos manguezais e das águas limpas depende o marisco. Então, sempre quando a gente incentiva essa atividade, a gente está criando emprego e ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente, no caso ainda facilitando a vida de mulheres que se dedicam a isso, para garantir um marisco fresquinho na nossa mesa. Então, o projeto é altamente meritório, para ser altamente favorável. Vossa Excelência, mais uma vez, está de parabéns. Obrigada, deputado Carlos Mink. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Deputada Dani Balbi. Parecer favorável, Presidenta. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes, sempre muito presente. Boa tarde, Presidente. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Presidente, boa tarde. Cumprimentar Vossa Excelência pelo projeto. O parecer é favorável em conformidade com a CCJ. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam a mandação da Comissão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. já encerrou a discussão, já votou. Para declarar voto, então? Declaração de voto, deputado. Declaração de voto ao final. Já vou escrever aqui vocês, vou tocar a pauta. Deixa a gente elogiar seu projeto, Presidenta. Mas aí eu preciso, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho que eu não posso, que é irrevogável. E a gente vai discutir no final, deputada Marina e o deputado Flávio Serafini. Já aberto. Anuncio o projeto de lei nº 6.327 de 22 de autoridade do deputado Brazão que autoriza o Poder Executivo a criar setor de atendimento em posto de vistoria nas Siretrans e SACs do Detran para receber processos administrativos na forma que menciona aparecer das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com a emenda de transporte favorável de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores. Deputado Felipe Raves, Élica Taquimoto, Renata Souza e Felipinho Raves. Pendente de parecer das Comissões de Transporte, Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Permite parecer pela Comissão de Transporte deputado Dionísio Lins. Voto favorável com a CCJ, Senhora Presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle do deputado Carlos Macedo. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em votação à emenda da CCJ. Os senhores que aprovam e mandam-se como estão aprovados. Em votação o parecer da CCJ às emendas de plenário. Senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. anuncio. Incluído a ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno. Em tramitação ordinária e primeira discussão o projeto de lei número 2948 de 2020 de autoria do deputado Valdecir da Saúde que institui o programa de saúde do estado do Rio de Janeiro proserge na forma que menciona e dá outras providências pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde favorável assuntos a criança adolescente e idoso favorável relatores deputados Rosenberg Reis Lucinha e Alana Passos pendentes de pareceres das comissões de defesa do direito da mulher assuntos municipais desenvolvimento regional orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela defesa do direito da mulher deputada Renata Souza Senhora Presidenta o parecer favorável pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputada deputado Renato Machado parecer favorável presidenta pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Carlos Macedo favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam como estão aprovado em primeira retorna em segunda anuncio o projeto de lei 4.315 de 2021 de autoria do deputado Daniel Liberon que institui o programa de valorização humanização e qualidade de vida dos policiais civis e militares pendentes de pareceres as comissões de constituição e justiça servidores públicos de segurança pública assuntos de polícia defesa dos direitos da mulher saúde orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer questão de ordem senhora presidenta com toda a pertinência da matéria parabenizando o autor eu queria pedir prejudicabilidade por conta da lei 7.883 de 2018 do então deputado estadual Marcelo Freixo senhora presidente questão de ordem questão de ordem me parece que tem parecer da CCJ né isso eu vou aproveitando a fala deputado Yuri pedir para retornar o projeto da CCJ porque porque a lei 8.591 pedido de vossa excelência remetendo a CCJ anuncio o projeto de lei número 5837 de 22 de autoria da deputada Renata Souza que esta lei assegura o direito a realização do ritual fúnebre aos participantes de religiões de matriz africana e das outras providências pendentes pareceres das comissões de construção e justiça de combate às discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional e de saúde pendente de pareceres da comissão de construção e justiça para emitir construção e justiça de combate à discriminação e procedência racial ou etnia religião e procedência nacional para emitir pareceres pela construção e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente o parecer original seria pela prejudicabilidade em razão da lei 2.994 de 30 de junho de 1998 mas pedi a vossa excelência para remeter para a CCJ para a gente fazer um esforço na comissão junto à autora para ver se consegue chegar a algum entendimento do texto ou uma eventual alteração nessa lei de 98 obrigado presidente a presidência refere o pedido de vossa excelência remetendo novamente a CCJ se eu plenário assim concordar a gente retorna ao final todos estão de acordo porque vai se tentar um consenso agora com relação a essa lei 4.3.15 perdão 5.8.3.7 de 22 todos concordam então assim que eles conseguirem entrar em um acordo a gente retorna essa pauta bem rapidinho muito rápido eu queria agradecer o deputado Fred Pacheco e os seus colegas pela alteração do que ontem provocou uma grande discussão etc mas tem que fazer agora justiça que eu perdi calma ontem até com a presidente a tia Ju que minha colega há 300 anos já vai para 300 anos e o Fred foi muito gentil Fred eu acho que foi vocês usaram acima de tudo a justiça de Xangô obrigado eu não esperava não era de esperar nenhuma outra atitude vindo dos deputados nobres que entraram nessa foi uma questão de entendimento parabéns mais uma vez ao parlamento fluminense parabéns deputado Felipe Pobel obrigado presidente presidente eu queria aqui registrar a presença de uma amiga irmã uma edil de excelência do município de Ixamã exerce a real função parlamentar fiscalizando cobrando denunciando inclusive denúncia minha e dela nós já devassamos as contas públicas daquele município com dinheiro que estava sendo desviado então parabéns vereadora por ser uma mulher guerreira e exercer a real função parlamentar seja muito bem vinda a esta casa anuncio o projeto de lei 5996 de 2022 de autoridade do deputado doutor Serginho que denomina rodovia RJ174 prefeito João de Moraes Souza a rodovia estadual RJ174 que liga Visconde de Imbé a Trajano de Moraes e Conceição de Macabu do estado de janeiro parecidos da comissão de construção e justiça pela constitucionalidade relator deputado Rodrigo Amorim pendente de parecidos das comissões de transporte de assuntos municipais e desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins voto favorável senhora presidente pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem quer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam para o município como estão aprovado em primeira retorno em segunda anuncio anuncio projeto de lei número 6196 de 22 de autoria da deputada Dani Monteiro que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana de valorização da cultura brasileira nas escolas públicas da rede estadual do Rio de Janeiro é pareceres das comissões de condição de justiça pela juridicidade de educação favorável relatores deputada Verônica Lima e Fred Pacheco pendente de parecer da comissão de cultura para emitir parecer pela comissão de cultura deputada Verônica Lima Presidente o parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação só se que a própria humanidade como estão aprovada em primeira retorna em segunda questão de ordem presidente muito brevemente não é questão de ordem da pauta se vossa excelência puder chamar os trabalhos à ordem e cantar novamente o décimo terceiro da pauta de autoria da deputada Renata Souza já entrou no acordo eu entrei o CCJ entrou no acordo com a deputada deputada Luiz Paulo com a deputada Renata do parecer ser pela constitucionalidade com emendas e aí a gente no texto faz a remissão alteração da lei de 98 e aí o gabinete da deputada Renata entra no acordo para junção dos textos então o parecer é pela constitucionalidade com emendas a presidência chama os trabalhos à ordem no projeto de lei 583722 de autoria da deputada Renata Souza comissão de constituição e justiça para emitir o parecer pela constitucionalidade com emendas presidente pela comissão de combate à discriminação e preconceito de raça coitinha e religião procedência nacional deputado professor Josimar deputado Carlos Mink mas eu acho que eles pediram para a invenção já sei já sei o projeto de autoria da deputada Renata que assegura o direito à realização do ritual fúnebre dos participantes de religiões de matriz africana e da outras providências deputada Tia Ju presidente deputada Renata Souza eu acho que o projeto da deputada Renata ela tenta garantir uma paridade cada religião tem o seu ritual isso tem que ser assegurado a todos entendi também que a CCJ está no entendimento para chegar a um acordo portanto acompanhamos o parecer da CCJ e também de acordo com a autora do projeto garantindo o direito e de acordo com a legislação portanto acompanhamos a CCJ pela comissão de saúde deputado Tand acompanha a CCJ presidente com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputada Renata Souza e deputado Luiz Paulo vou abrir aqui a fala para o deputado Anderson Moraes enquanto a deputada Renata se dirige ali senhora presidente boa tarde por gentileza pedir a retirada de pauta do projeto 15º da pauta 345 barra 23 e também pedir a senhora para me escrever na declaração de voto sobre um projeto de lei meu que foi aprovado hoje aqui na assembleia muito obrigado presidente a presidência defere o pedido de vossa excelência e retira de pauta o projeto 345 23 a pedido do autor deputada para discutir deputada Renata Souza em seguida deputado Luiz Paulo muito obrigada senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados trata-se do projeto de lei de minha autoria que garante o direito a realização de ritual fúnebre aos praticantes de religiões de matriz africana é super importante dizer que esses rituais tem sido alvo de tamanha perseguição seja dentro dos hospitais seja dentro dos próprios cemitérios então aquele momento de despedida para praticantes de religiões de matriz africana tem enfrentado uma resistência muito grande e esse momento de partida é super importante para as religiões de matriz africana é a passagem para o orum que é o mundo espiritual e o ritual fúnebre precede do achexê que é o momento em que uma série de obrigações tradicionais e religiosas são realizadas dentro dos terreiros para aqueles que partiram nos últimos anos víamos aí observando o aumento expressivo da tentativa com casos de racismo religioso contra os terreiros e os praticantes de religiões de matriz africana vimos também e ouvimos diversos relatos e divulgação nas próprias redes de comunicação nas mídias em geral de pais e mães de santo que foram impedidos de assistir suas filhas e filhos de santo em hospitais no final do ano passado inclusive é importante relembrar tivemos o caso da Iala Orixá Paula de Odé que foi impedida de entrar no hospital Carlos Chagas no Rio de Janeiro para visitar o seu filho que acabou falecendo alguns dias após esse momento em que sua mãe de santo não pôde visitá-lo percebemos ainda senhor e quando a gente fala senhora presidente e quando a gente fala de equidade também entre as religiões que pastores evangélicos padres outras religiões não tem qualquer dificuldade em adentrar os hospitais e as religiões de matriz africana tem inclusive agradecer ao presidente da CCJ que pôde já olhar uma outra lei que já existe no âmbito do estado do Rio de Janeiro e a gente alterar essa lei justamente porque ela fala de cultos evangélicos e outros credos mas evidentemente precisamos colocar na emenda a possibilidade das religiões de matriz africana poder fazer a despedida aqueles e aquelas que também são da religião e que partem aí por ouro então o que a gente quer senhora presidenta é equidade é claro que se outra e qualquer religião possa fazer seus ditos fúnebres não há justificativa que impeça que as religiões de matriz africana possam fazer é importante também dizer que este projeto tem além dessa importância imensa traduz a tentativa de dar uma concretização a atuação do próprio poder público na garantia da liberdade religiosa e de culto aos praticantes de candomblé e também de umbanda a aprovação desse projeto nesse sentido é um importante passo para a gente consolidar os direitos fundamentais para os povos de tradicionais de matriz africana que precisam ter a sua expressão religiosa respeitada em todos os momentos da sua vida inclusive no momento de partida no momento da morte eu dou uma parte e concedo a parte ao deputado Carlos Bink deputada Renata Souza já dei o parecer sobre o seu projeto já elogiei o projeto muito pertinente não basta afirmarmos na generalidade a liberdade religiosa é importante que em cada campo específico ela seja segurada se não deputada Renata a gente tem uma ideia geral que há liberdade mas na hora da questão da assistência ao doente a pessoa que está morrendo etc então você vê as restrições que acabam tirando o princípio geral da igualdade então vossa excelência está coberto de razão só queria acrescentar mais uma vez elogiando o seu projeto vossa excelência citou a mãe Paula e o que aconteceu com ela o nosso mandato acompanhou diretamente esteve com ela e lembrando que depois desse caso o município do Rio o prefeito teve que fazer um decreto autorizando especificamente esse tipo de assistência nos hospitais municipais isso já foi produto da luta e da voz forte da mãe Paula e de todos os que acompanharam ela e vossa excelência traz isso para criar uma regra muito clara e muito precisa no estado portanto meritório vossos projetos muito obrigada deputado Carlos Mink deputado Atila Nunes também deseja fazer uma parte concedo para o senhor posso a parte tá bom pode não deputado só não pode ser muito extensa porque o tempo da deputada já está mas eu tenho que permitir que a religião de vossa excelência é preciso fazer a parte mas o regimento tem que ser cumprido independentemente eu agradeço a generosidade eu estou concedendo aqui não é apenas um registro bom em primeiro lugar parabéns a você Renato a vossa excelência deputada Renata Souza muito oportuno o projeto de lei e para quem é um bandista e para quem é candomblessista a gente sabe a dificuldade em determinados ambientes onde o tratamento nem sempre é equânime eu digo isso porque eu já estive internado e fui surpreendido às quatro da manhã com enfim um representante religioso desejando fazer uma prece pelo meu restabelecimento etc me acordou para isso acordei orei e voltei a dormir mas tem líderes religiosos tem sacerdotes religiosos que não entram não no hospital apesar de serem protegidos pela legislação e também nos cemitérios quando querem prestar a sua última homenagem fazer o seu xirê então o registro que eu faço nesse instante é a importância do projeto de lei de que se democratize definitivamente que todos os sacerdotes religiosos de todas as religiões tenham acesso aos hospitais e aos cemitérios para prestarem a sua última homenagem aos seus entes queridos muito obrigada deputada Atila Nunes é exatamente isso inclusive senhora presidenta uma das emendas que vamos construir junto a CCJ é exatamente falando do horário de 24 horas que já está previsto mas que obviamente para as religiões de matriz africana não consegue nem entrar de dia ainda mais à noite então o que nós queremos aqui é garantir a democracia em especial garantir a liberdade religiosa seja de qual religião for que possa fazer os seus rituais fúnebres de maneira concreta nessa última partida e na última homenagem aos seus filhos e filhas de santo então senhora presidenta muito obrigada que possamos aí chegar a um bom termo para aprovação desse projeto tão breve obrigada para discutir senhora presidente deputado Luiz Paulo está escrito em seguida deputado Iuri senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados solicitei para discutir o projeto de lei 5.837 de 22 de autoria da deputada Renata Sousa que assegura o direito a realização de ritual fúnebre aos praticantes de religiões de matriz africana primeiro parabenizar a deputada Renata Sousa pela sua persistência temática respaldada na constituição federal e na garantia que nós vivemos num estado laico o estado é laico e por via de consequência o estado brasileiro não professa nenhuma religião entretanto garante a prática de todas as religiões é importante a gente frisar que ele não estado laico é o estado que não tem religião mas garante a liberdade de todos professarem as suas religiões quando um cidadão está à beira da morte e a família é católica apostólica romana deputada Renata a família chama um padre para administrar a extrema unção o que que é a extrema unção é como fosse uma benção para aquele espírito partir em paz se a família de um evangélico independente da denominação ela pode chamar um pastor para assistir aquela cidadão ou aquele cidadão que está quase fazendo a sua passagem para lhe dar conforto espiritual e fazer uma oração para que essa partida também seja suave se o cidadão ou a cidadã é um bandista a família chama o chefe daquele terreno daquele bandista intitulado pai de santo mas na verdade é o chefe daquela instituição religiosa para fazer uma oração de caritas ou dar conforto para aquela pessoa também e para um outro mundo partindo do princípio que existe a alma o mesmo ocorre com os kardecistas quem é kardecista chama lá o chefe do templo também para fazer a oração dos últimos momentos daquele cidadão isso tem que valer para os budistas valer para todo mundo inclusive para os candomblesistas a mãe de santo ou pai de santo também vai lá assistir aquele doente terminal isso é a liberdade religiosa isso pode se dar nos hospitais e muitas vezes nas casas das pessoas que muita gente faz a passagem também em casa o mesmo acontece nos cemitérios eu já assisti antes do sepultamento padre fazer os últimos as últimas orações para o enterro sepultamento já assisti pastor evangélico fazer o mesmo já assisti líder kardecista e já assisti até um familiar chamar todos para uma oração independente da religião para fazer antes do sepultamento isso é a liberdade de culto se não tivéssemos nenhum tipo de preconceito esse projeto de lei não seria nem necessário porque como eu gosto de dizer quando eu fui alfabetizado deputado Ottoni isso é vovó aviou a uva vovó aviou a uva todos deviam entender assim mas basta falar em matriz africana estamos falando aí de umbanda em candomblé alguns ficam assim mas vai tocar tambor como é que vai ser com os eguns porque o morto no candomblé é egun né o candomblé trata esse tema dos mortos com uma seriedade muito grande tanto é que eu não conheço no Rio de Janeiro nenhuma casa de candomblé eu não conheço pode ter que faça o culto dos mortos tal respeito que se tem só tive de notícia de existência de uma casa dessa na ilha de Itaparica na Bahia então o ritual de passagem é um ritual que muda muitas vezes de estado de estado para estado e evidentemente muda de religião para religião eu já fui a não a um enterro mas a velação de um corpo que todo mundo comia e bebia quando eu estou acostumado a um velório e reinar uma certa tristeza mas vi isso aqui no Rio de Janeiro porque aquela família tem outra compreensão sobre a morte então eu estou eu estou chamando isso a discussão elogiando a deputada Renata não é para fazer uma discussão religiosa não mas é para dizer que isso deriva do próprio preconceito que ainda predomina e institucionalizado e é esse combate que é importante travar para esclarecer para esclarecer a todos eu não quero ficar aqui discutindo aspectos religiosos quero me pautar exatamente que como as religiões cristãs tem que ser exercidas livremente também as religiões de matriz africana devem sê-lo e quero dizer que a Umbanda ela é fruto de um secretismo religioso muito forte porque é um mix dos orixás e do candomblé com os santos da igreja católica então como antes aqui foi colocado também tem a Umbanda um viés cristão muito grande então é importante marcar essa posição que não pode ter preconceito nem durante a vida nem tampouco após a morte muito obrigado presidente próximo orador é o novo deputado Yuri muito obrigado presidente eu só queria aproveitar a oportunidade para valorizar minha companheira deputada Renata Souza quanto a isso é inacreditável que quase 300 anos depois de que se começou a discutir a liberdade religiosa a gente ainda ter que se reafirmar seja no plano da mobilização dos movimentos das casas dos barracões dos nossos templos de religiões de matriz africana afro-meríndia ou seja também na legislação é muito importante que ao menos quando a gente vai para outro plano quando a gente encontra o fim da vida terrena o fim da vida material nós possamos ter a liberdade de professarmos as nossas crenças os nossos cultos através por meio dos nossos rituais então é importantíssimo o projeto da deputada Renata Souza e fico feliz de todo o povo do santo todas as nossas crenças e cultos saem daqui fortalecidos Presidente pois não eu quero usar o espaço e parabenizar a comissão presidida pelo deputado Rodrigo Amorim que chamou para si a responsabilidade de fazer emendas necessárias ao projeto haja visto que está existe alguns entendimentos que não se coadunam não é então parabéns deputado Rodrigo Amorim e autora do projeto também que se submeteu a apreciação ao entendimento da comissão quanto ao projeto em si baseado no que o deputado Luiz Paulo falou a minha preocupação do culto fúnebre na ala ou em hospitais alguém pode tomar a liberdade e levar para o hospital o atabaque levar o crente e levar para o hospital o trombone o bumbo porque a igreja também tem bumbo e tem bateria então no meu entendimento esse tipo de cerimônia no hospital não é o caso da extrema unção a extrema unção o padre chega ali o sacerdote de matriz africana chega lá ministra a extrema unção e vou dizer uma verdade aqui que pouca gente sabe crente evangélico não ministra extrema unção você vai me perguntar por que porque até o último segundo de vida o crente o evangélico crê no poder de Deus que Deus possa ressuscitar o morto por que que não vai levantar um doente eu já vi várias vezes nos hospitais um pastor e visitar uma pessoa que está desenganada pelos médicos e após a oração ou dias após a oração aquela pessoa que estava condenada a morte através da fé e outra coisa não basta a fé do doente não que a Bíblia está cheia de exemplo que Deus operou milagres vendo a fé das pessoas que estavam ao lado talvez a pessoa estava no leito nem consciência tinha mas o milagre aconteceu por causa da manifestação da fé então o evangélico não dá extrema unção o evangélico ora para que Deus possa confortar a família se porventura aquela pessoa passar para a eternidade não é mas nós cremos que enquanto o cidadão ou a cidadã está vivendo e está respirando nós cremos no milagre e diz mais a Bíblia em outro em outra interpretação a Bíblia diz que preciosa na vista de Deus é a morte daquele que morre salvo não discute comigo não está na Bíblia preciosa para Deus é a morte daquele que morre com a consciência tranquila que viveu bem não trouxe problema viveu dignamente dentro dos ditames de que a palavra de Deus diz então a minha contestação a minha observação deputada Renata e a comissão não é a minha preocupação é só essa cerimônia fúnebre nos hospitais agora a extremunção não é o sacerdote de matriz africana e lá da extremunção o padre e o pastor também orar isso aí tem que ter liberdade gente tem que ser iguais a todos mas na medida conclua deputado a cerimônia possa dar a liberdade de que o culto ao ali a cerimônia posso dar a liberdade de que se leve instrumentos musicais a tabaques não é e o trombone da igreja o bumbo da igreja evangélica não é eu sou contra mas ainda bem que a deputada Renata sensata que é aceitou a ponderação da comissão e volta a comissão para discutir a emenda muito obrigado senhor presidente eu quero registrar a presença do nobre vereador Rafael Aguiar presidente da câmara de Búzio seja bem vindo Josimar por favor é só porque eu fui citada e tentar aqui responder ao colega do plenário pode falar Renata senhor presidente existe uma lei que é dentro dos hospitais e fora dos hospitais que é vigente em todo o estado brasileiro que é a lei do silêncio isso já existe e nenhuma outra lei sobrepõe a lei do silêncio é importante que isso seja dito quando você está passando de carro na rua que você vê um sinal que não pode buzinar porque tem um hospital é isso que está dado então uma lei não pode sobrepor outra lei que já existe agora senhor presidente eu não posso achar razoável que o deputado aqui possa falar não vai entrar tabaque não vai o que a gente está legislando aqui não é só hospitais é cemitérios no cemitério pode deve levar tabaque então é importante ser dito e respeitado cada uma das religiões que possam fazer a sua passagem de maneira concreta e ter ali respeitado o seu adeus a esse mundo terreno e que possa ter respeitado a sua religiosidade então nesse sentido as leis já vigentes e essa que é como corroborando aqui com a fala do deputado Luiz Paulo se não existisse a vedação de religiões de matriz africana dentro de hospitais e cemitérios não precisaríamos fazer a lei estamos fazendo a lei diante do racismo religioso que acaba sendo institucionalizado em espaços como hospitais e os próprios cemitérios então é disso que se trata equidade se a pessoa pode chegar no hospital da extremunção enfim meu querido deputado Fred estava aqui falando que não é bem isso não é bem a extremunção mas que cada religião possa fazer aquilo que se manda nos seus rituais fúnebres na partida de um membro da sua religião é sobre isso que se trata então é importante dizer que o deputado não pode confundir o que nós estamos tentando fazer aqui o que estamos tentando fazer aqui é dar garantia da liberdade religiosa no adeus a qualquer a um membro das religiões de matriz africana que hoje infelizmente não estão podendo adentrar os hospitais não estão podendo adentrar aos cemitérios por conta do racismo religioso então essa lei na verdade ela regulamenta essa possibilidade muito obrigada presidente professor Josimar obrigado deputado Valdo Seaza eu me inscrevi aqui porque o deputado Carlos Domingue deu o parecer da comissão não estava em plenário no momento mas a nossa comissão fez um parecer escrito ele deu o parecer oral nós já tínhamos o parecer escrito quero que esse parecer seja junto vá junto com a nossa ata dessa sessão mas eu aproveito para aproveitar para fazer também a discussão do tema que é um tema de grande relevância que tem a questão da realização de rituais fúnebres a praticantes de religiões de matriz africana primeiro o projeto da colega é muito meritório fica aqui o nosso elogio pois foram registrados mil e trezentos crimes ligados diretamente a questão da intolerância religiosa pelo Instituto de Segurança Pública no Rio de Janeiro só em 2020 então a prática existe o projeto é meritório segundo aspecto também é importante nós destacarmos que o racismo religioso que faz a discriminação permanentemente ele tem a prática de discriminar ações relacionadas à religião e como a deputada Renata colocou muito bem existe uma lei a lei do silêncio existe outras leis que regulamentam o uso de hospitais de cemitérios de espaços públicos então não cabe esse tipo de discurso porque o discurso relacionado a tipificar a religião de matriz africana a qualquer outra religião que não seja religião oficial tem o conteúdo de intolerância para fazer o debate o Estado é laico e o Estado laico há de garantir a igualdade a equidade e a capacidade de proporcionalidade do respeito às diversas formas de religião não podemos vir aqui em nome de uma única religião em nome de um único discurso fazer isso e tentar transformar em forma de lei as pessoas tem o direito de ser cadoblessistas urbandistas evangélicos católicos não ter religião e é importante que esta casa tenha isso como prática permanente por isso nosso parecer é favorável na comissão de combate às discriminações e também terá o nosso voto para as emendas e para o projeto original muito obrigado para a declaração de voto Anderson Moraes senhor presidente eu quero aqui agradecer a todos os deputados da Assembleia Legislativa que de forma unânime aprovamos hoje aqui nessa casa o projeto 633 barra 23 projeto esse que institui um canal de atendimento via telefone exclusivo para atendimento dos idosos no estado do Rio de Janeiro era constante as reclamações do nosso gabinete onde diversas pessoas que não conseguiram ainda se ambientalizar com relação a máquina a internet e portanto tinham diversas dificuldades de fazer a sua reclamação e hoje a Assembleia Legislativa está dando uma qualidade de vida um pouco melhor nesse sentido para que as pessoas possam ter um atendimento exclusivo muito obrigado deputado Dionísio Lins pelo seu voto e eu tenho absoluta certeza o nosso objetivo é simplesmente facilitar e dar maior segurança aos idosos tenho absoluta certeza que o governador Cláudio Castro vai sancionar essa lei e a população fluminense poderá desfrutar de mais um bom trabalho exercido na Assembleia Legislativa e aqui e aqui seu presidente rapidamente eu quero mencionar aqui nós estamos aqui com o jovem Marcos Vinícius Saraiva aqui no nosso plenário é uma pessoa consciente do direito do direito fundamental do cidadão de ter a liberdade em decidir ter uma arma de fogo para defesa pessoal e de seus familiares Marcos Vinícius também atua no movimento ProArmas possuindo diversos cursos de capacitação que habilita o atuar de forma qualificada e responsável nesta importante pauta à direita e a todos os brasileiros que desejam exercer este direito de legítima defesa contra ataque de criminosos e também vale lembrar que o Marcos Vinícius nunca nenhuma arma que foi registrada no nome dele foi parar nas mãos de facções de crimes organizados assim como a turma lá da esquerda gosta de narrar parabéns Marcos parabéns Marcos é com grande satisfação que a Assembleia Legislativa hoje aqui através do nosso mandato deputado Anderson Moraes e alguns outros deputados armamentistas estão concedendo para você a moção de congratulação e louvor tá bom meu irmão estamos juntos tá muito obrigado presidente nobre presidente a ordem por gentileza pode falar eu quero primeiramente agradecer a todos os deputados da casa e pelo apoio da indicação legislativa 110 de 2023 que visa exatamente tentar ajudar os trabalhadores que estão desempregados e que como relato aqui a isenção de pagamento de taxas do departamento de trânsito do estado do Rio de Janeiro DETRAN para aquisição da primeira inclusão da observação de exercício de atividade remunerada nós sabemos que tem várias atividades aí que o motorista pode exercer no momento que está desempregado como tem relato aqui de um senhor que trabalhou 25 anos numa empresa e infelizmente ficou desempregado teve que ir para o Uber e automaticamente ele desempregado tem que pagar mais uma taxa para poder exercer essa profissão remunerada onde tem o taxista o taxista mototaxista caminhoneiro os da van sendo a primeira a segunda não mas a primeira pelo menos para que ele possa exercer então é de suma importância nesse momento onde nós temos um milhão de pessoas no Rio de Janeiro precisando hoje realmente de uma atividade para poder levar o sustento para a sua casa e é de suma importância sermos certeza que o nosso governador estará sensível a isso e estar nos ajudando e eu quero aqui agradecer não tive a oportunidade de poder agradecer ao nosso grande deputado Dionísio Lins presidente da comissão de transporte junto com o deputado Raltinho com a Flávia com todos os demais que estavam junto conosco fazendo uma operação ali em Duque de Caxias uma fiscalização nos ônibus onde eu quero externar aqui que a população de Duque de Caxias registrou que nunca tinha visto antes uma operação como essa no mandato passado até tentei não consegui mas consegui através do meu líder esse grande amigo junto com a Flávia com os demais para fazermos realmente fazer o direito da população e dizer que duas empresas se mostraram já não era nós que vivemos dentro da cidade conversando com a população já não era de se esperar tanto mas os ônibus da Trel os ônibus da União um descaso total principalmente com a questão da acessibilidade poucos elevadores funcionando estado de conservação um desequilíbrio total meu amigo horrível sem condições pneus carecas parabrisas quebrados PVA sem pagar sem lácteo nas placas ou seja bancos rasgados até o cinto acessibilidade para ali cadeirantes também ruim então quero aqui agradecer contar com vossa excelência e dizer que nós vamos estar pronto a fazer novas operações em outros lugares não somente cidade do Duque de Caxias pois é importante um transporte digno para a população que trabalha e faz com que o nosso país possa crescer cada vez mais obrigado senhor presidente obrigado Dionísio senhor presidente pela ordem pois não pode falar rapidamente para deixar registrado durante a sessão plenária que ainda sobre o caso do cavalo taradão nós tivemos ali deputado Dionísio a punição ou uma mentira um arremedo falando que vão investigar que vão criar uma sindicância mas eu estou vendo que vai estourar mais uma vez na mulher esse prefeito que não gosta de mulher vai estourar na diretora e nas professoras não que elas não tenham que ser punidas não elas tem que ser exemplarmente punidas as professoras que aplaudiam a excrescência a diretora que autorizou a excrescência agora eu venho deixar claro o seguinte o prefeito gastou fruto do nosso dinheiro contribuinte gastou 50 mil reais para essa excrescência e eu venho cobrar de forma objetiva aqui o seguinte prefeito seja homem e exonere esse cidadão aqui chamado Renan Ferreirinha do CPX que é o responsável pela erotização e sexualização precoce das nossas crianças exonere imediatamente Renan Ferreirinha estamos em contagem a cada dia vamos contar quanto tempo esse indivíduo permanece no cargo sexualizando e erotizando as crianças da cidade do Rio de Janeiro obrigado presidente pois não Moniz pela ordem ontem eu como presidente da comissão da criança adolescente da pessoa idosa recebi dois documentos um do nobre deputado Antos Moraes e outro do deputado Otônio de Paula Pai se referindo a dois acontecimentos em colégios públicos um na cidade do Rio de Janeiro e um na cidade de Friburgo só para falar que a comissão já está tomando as providências cabíveis inclusive levando o caso até a delegacia também necessária então é só para deixar esse aviso que os membros da comissão e eu como presidente já estamos tomando as providências cabíveis para declaração de voto a nobre deputada Marina Sarafim estão inscritos aqui para declaração de voto pode falar Anderson senhor presidente deputado Munir Neto aqui acabou de dar uma satisfação aqui com relação a comissão quero aqui agradecer agradecer o empenho do deputado Munir Neto que tenho absoluta certeza que vai fazer o possível e o impossível para poder atender o nosso ofício tendo em vista o verdadeiro absurdo que foi aquela apresentação dentro da sala de aula um tema que não deveria ter sido apresentado para as crianças e que eu vejo muita gente tentando passar pano na coisa passar pano passar pano inclusive saiu até aí dizendo que o grupo que apresentou que era o Cavalo Taradão disse que eles tinham uma apresentação para fazer para as crianças que não era aquela que eles se confundiram agora a gente fica pensando que Cavalo Taradão aí vai ser o que Pone Taradão ou Pone Maldita eu não sei mas eles disseram que eles tem um outro repertório para apresentar para as crianças e que ali não foi apresentado de fato aquilo que eles gostariam foi um equívoco muito obrigado presidente pode falar Srafinho presidente quero declarar meu voto favorável ao projeto de lei da deputada Tia Ju que institui a política de apoio às marisqueiras no estado do Rio de Janeiro a verdade é que a atividade dos marisqueiros e das marisqueiras é uma atividade muito importante do ponto de vista cultural do ponto de vista social que emprega ainda centenas de pessoas no estado do Rio de Janeiro que cumprem um papel ambiental importante e que tem pouquíssimo apoio do poder público só se tem uma ideia deputado Val você vai num restaurante aqui no estado do Rio de Janeiro pede uma paeja um prato de frutos do mar dificilmente nesse restaurante o marisco vai ser do estado do Rio de Janeiro porque a falta de apoio é tão grande que poucos marisqueiros do estado conseguem legalizar a sua produção e por isso só conseguem vender no mercado informal o estado do Rio de Janeiro importa todos os meses centenas de quilos toneladas de marisco de outros estados porque mesmo produzindo não consegue legalizar sua produção e no caso da produção das mulheres que dentro da pesca do marisco são majoritariamente a falta de apoio é maior ainda então a deputada Tia Ju acerta muito a fazer esse projeto mas que eles precisam sim de políticas de apoio para serem terem direitos garantidos como por exemplo defeso como por exemplo políticas de assistência social que no geral os pescadores já tem conseguido ter garantido atenção à saúde a prática do marisco muitas vezes leva a prática da pesca do marisco ao risco de se machucar na pedra com oriços etc e ter essa política de forma integral para dar esse apoio é muito importante que a gente consiga desdobrar isso por uma política também de apoio à comercialização eu reitero a gente não tem um apoio para legalizar a pesca de marisco no estado do Rio de Janeiro continuar fazendo com que esses trabalhadores sejam na informalidade na precariedade tendo que cozinhar o marisco dentro do barco ou tendo que catar lenha para cozinhar o marisco na beira do litoral sem nenhuma infraestrutura quando a gente com pouco de investimento podia legalizar essa produção criar mais um circuito econômico no estado do Rio de Janeiro dar mais condições de trabalho para esses marisqueiros e marisqueiras realmente é um absurdo e o projeto da Tia Ju vai justamente para tentar amparar especialmente as marisqueiras garantindo uma série de direitos sociais então o deputado da Tia Ju está de parabéns e que a gente consiga fortalecer a prática da pesca de marisco no estado do Rio de Janeiro muito obrigado presidente nove marina obrigada deputado Val também muito nessa linha quero saudar parabenizar Tia Ju pela proposição desse projeto de dar visibilidade para a pesca de marisco aqui do nosso estado mas principalmente por dar visibilidade e valorizar a pesca das marisqueiras das mulheres marisqueiras eu acho que as mulheres marisqueiras as pequenas agricultoras as trabalhadoras do campo das águas e das florestas tem um papel muito importante com a sociedade em geral principalmente que é o tema da alimentação e aqui no nosso estado todo esse setor vive de uma invisibilidade muito grande e a Tia Ju traz com esse projeto de lei para dentro do centro do debate da discussão da visibilidade do reconhecimento das trabalhadoras das águas especialmente as marisqueiras então quero parabenizar a Tia Ju pela proposição junto com os demais colegas também que são coautores mas também colocar à disposição para a gente de fato fortalecer esse projeto fortalecer de fato políticas públicas que vão em encontro às necessidades que tem as marisqueiras aqui do nosso estado e também aproveitar deputado Val você que é meu colega também na comissão de segurança alimentar da casa anunciar aqui e convidar todos também que se interessem no dia 4 de setembro nas 14 horas nós vamos realizar aqui na assembleia legislativa uma audiência pública sobre a pesca com todas as questões que envolvem isso aqui no nosso estado então deixar também o convite não só para os trabalhadores e as trabalhadoras da pesca do nosso estado mas também todos aqueles que tem interesse a exemplo desse projeto da Tia Juda a gente pensar a luz da realidade que tem os trabalhadores da pesca no nosso estado pensar propor políticas públicas também de valorização desse setor obrigado senhor presidente me permite pode falar queria aproveitar essa oportunidade para falar de dois assuntos rápidos sobre a minha cidade o primeiro é a constante covardia do governo do estado em não dar transparência a lista de beneficiários do super rj essa casa aqui com a participação de todos os deputados conseguiu quatro parcelas duas que o governador já devia a essas famílias e mais duas para frente o que deveria ser para os meses de julho e agosto em algumas cidades foi feito transparência as secretarias municipais foram chamadas para conversar os beneficiários já estão com seus benefícios nos cartões mas em Petrópolis parece que está acontecendo uma perseguição sistemática e isso me chama atenção porque o secretário de governo de estado o senhor Bernardo Rossi é da minha cidade foi prefeito e deveria estar conversando com o governador para chamar a atenção dele e dizer que tem mais de 500 famílias que estavam esperando o super rj e até agora não receberam eu estou ali o dia todo nos grupos estou cobrando informação entro no site e não tem transparência quem são as famílias que tem ou não o benefício a secretaria municipal não foi informada até hoje transparência é princípio da administração pública Cláudio Castro tem que cumprir a lei que essa assembleia aprovou então eu quero falar para as famílias a gente vai até o final nós vamos lutar até o final pelo direito de vocês eu sei que muita gente já desacreditou muita gente acha que não vai receber mais e parece que é isso que o governador quer mas nós vamos na justiça vamos no ministério público e vamos fazer de tudo para a lei ser cumprida o segundo assunto é sobre o transporte público em Petrópolis senhor presidente é um absurdo o que a prefeitura municipal tem feito ela segue religiosamente os repasses para as empresas de ônibus subsídio todo mês algo na ordem de 2 milhões aumentou a tarifa uma das tarifas mais altas do estado do Rio de Janeiro e tem dito e tem dito para a população que tem tido um ganho no sistema porque ampliou uma outra linha de bairro vai prefeito vai secretariado inaugurando uma outra extensão de linha de bairro enquanto as pessoas não tem dinheiro para pagar a passagem enquanto os rodoviários continuam em dupla função não foi cumprido o acordo enquanto o sistema ainda não funciona em 100% desde a época da pandemia e aí o pior foi feita uma movimentação por vereadores de tentar derrubar o aumento da tarifa e a prefeitura foi, recorreu e ganhou dizendo que o sistema não ia poder funcionar então eu trago aqui esses dois problemas da minha cidade um de culpa e responsabilidade do governo do estado e outro de culpa e responsabilidade da prefeitura para dizer que eu estou aqui lutando pelo petropolitano e pela petropolitana mas o poder executivo não está ajudando não está ajudando nem na questão do combate à fome nem na questão do transporte público o nosso mandato vai continuar fiscalizando vai continuar denunciando porque do jeito que está daqui a pouco minha cidade vai fechar minha cidade vai fechar já perdeu 288 milhões de ICMS ora por uma movimentação de prefeitos que ganharam um pouco com essa ação na justiça e aí a gente respeita a decisão do TJ claro decisão judicial se cumpre mas a gente não entende o porquê que isso não pode ser mediado de uma forma mais tranquila mas por outro lado também a prefeitura não pode ficar dependendo só dessa fonte de recursos é preciso aumentar a arrecadação de PTU de SS movimentar a nossa economia buscar recursos federais como eu fui fazer semana passada em Brasília destravar o PAC das encostas fazer acordo e projeto para o novo PAC articular emenda parlamentar senão minha cidade vai acabar enquanto eu for deputado eleito por Petrópolis eu vou seguir nessa luta e aí não tem prefeito não tem governador que vai barrar a nossa luta ao lado do povo presidente obrigado nada mais presidente por favor obrigado presidente presidente em nossas vidas nós temos que ter prioridades penso eu que na vida pública na administração pública também temos que ter prioridades é inaceitável um município com 170 mil habitantes 7 bilhões e meio de orçamento e nós não temos uma UTI pediátrica não temos um centro de trauma um centro de hemodiálise hemodiálise então é um absurdo tratamento pesado agressivo e as pessoas tem que sair de Maricá 3 horas da manhã para realizar o seu tratamento fora da cidade a cidade é bilionária mas lá não existe prioridade presidente a Câmara Municipal deputado Rodrigo Amorim acaba de aprovar uma mensagem do prefeito Fabiano Horta doando 8 milhões de reais para a escola de samba União de Maricá 8 milhões de reais para a escola de samba de Maricá escola essa na época criada fundada pelo vice-presidente nacional do PT Washington Siqueira vulgo Quaquá vulgo Quaquá esse que se acha o dono da cidade isso aqui fica um alerta à população Rodrigo porque essa figura folclórica quer voltar a ser prefeito de Maricá e hoje ele já demonstra as suas prioridades que é o carnaval por isso Rodrigo que eu sempre digo que ele e Eduardo Paes são irmãos siameses os dois adoram o samba o carnaval não que a gente não goste do carnaval mas a vida tem que ter prioridade nós perdemos agora uma semana uma criança por falta de UTI pediátrica nesse município eu acho que qualquer ser humano aqui qualquer ser humano que tem empatia que se coloque no lugar do próximo Rodrigo vai tratar a vida como prioridade infelizmente não é o que acontece no nosso município presidente é inaceitável são 7 bilhões dois e meio de orçamento e a saúde Rodrigo falida combalida as pessoas estão buscando atendimento em outros municípios e aí vem pra cá a bancada do partido do vice-presidente nacional que é o PT falar que Maricá está mil e uma maravilhas anda lá quero ver anda lá anda lá sem ser assaltado sem sofrer sequestras e não passe mal porque não tem saúde fica aqui o meu repúdio meu repúdio a Câmara Municipal que aprovou isso tirando exclusivamente o vereador Ricardinho Netuno foi o único vereador que votou contrário a essa doação de 8 milhões para a escola de samba parabéns vereador Ricardinho Netuno você vem exercendo a real função parlamentar no município de Maricá ah vou fazer uma adenda aqui eles são irmãos sem amizos Quaquá e Eduardo Eduardo Paes a educação de Maricá o secretário de educação de Maricá é do Maranhão o cara vem lá do Maranhão porque ele ama Maricá foi ser secretário e a secretário de educação é Maricá e o secretário de educação da prefeitura do Rio é de São Gonçalo que permitiu esse escárnio ontem essa semana que aconteceu essa apresentação do cavalo taradão nas escolas eu acho que o prefeito Eduardo Paes para tentar se redimir tem que exonerar de imediato o secretário municipal de educação presidente para dar uma resposta à população porque ele gravou um videozinho tentando se eximir da culpa mas todos eles como eu disse ali no vídeo tem o domínio do fato o secretário de educação sabia que a apresentação era do cavalo taradão o secretário de cultura sabia que a apresentação era do cavalo taradão cavalo taradão para crianças de 3, 4, 5 anos de idade inaceitável e lesão dos cofres públicos porque 50 mil reais para aquilo ali aquilo nem de graça tem que fazer a apresentação nem de graça aquilo é um escárnio então exigimos a exoneração de imediato do secretário de educação Renan Ferreirinha obrigado presidente presidente só um pela ordem rapidamente para fazer uma questão de justiça aqui com o deputado Yuri que falou há pouco sobre Petrópolis a tragédia eu estava lá na noite da tragédia inclusive junto com o coronel Leandro Monteiro junto com o governador Cláudio Castro que passou a noite toda na tragédia levou o seu gabinete por dias subsequentes à tragédia investiu mais de 500 milhões de reais em obras coisa que a prefeitura não fez o governador Cláudio Castro foi o responsável inclusive pela limpeza da cidade que o prefeito que estava passeando ele não teve a decência a dignidade e ali o respeito com as pessoas e com as vítimas da cidade de Petrópolis e aí eu tenho que fazer questão de justiça o secretário Bernardo Rossi estava pessoalmente junto do governador desde o local mais emblemático ali da tragédia no Morro das Oficinas mas também percorrendo todo o centro da cidade todos os pontos críticos coordenando ali junto com o governador as operações dialogando com as pessoas e aí a gente vê determinadas figuras da política fluminense senhor Marcelo Freixo ele estava na Embratur está no lugar certo porque ele gosta muito de passear ele foi passear em Petrópolis tempos depois da tragédia todo vestidinho de roupinha de grife pegou uma geladeirinha para fingir que estava fazendo alguma coisa mas o governador teve presente agiu fez reunião com o setor produtivo investiu recursos da Agirrio para refomentar toda a atividade econômica da cidade e a gente viu pura apatia desídia do prefeito inclusive com algumas ações meio esquisitas como por exemplo não dar conta até o presente momento dos recursos financeiros que a Lerge destinou para ele uma compra nebulosa de um prédio além disso faltou a reunião no dia seguinte chegou muito atrasado com autoridades do governo federal com o secretário executivo de ministério com todas as autoridades do estado e ele sequer teve a decência de estar presente teve um ato esquisito também envolvendo a secretária de assistência social do município ou seja o clima já estava horrível a tragédia devastou mais uma vez a cidade lembrando que não é o primeiro mandato do senhor Rubens mal tempo e ele com profunda desídia ele desrespeitando a cidade tem que aqui fazer um exame de valor e botar a mão na consciência e dizer que se não fosse o governo do estado o governador Cláudio Castro o secretário Bernardo Rossi talvez Petrópolis ainda estivesse debaixo de lama até o presente momento obrigado presidente pela honra senhor presidente pois não senhor presidente eu não quero entrar aqui num lugar de defesa do ex-prefeito ou do atual prefeito apesar de eu conseguir distinguir muito bem os dois na minha opinião o Bernardo Rossi foi o pior prefeito da história de Petrópolis tanto que não foi reeleito quem colocou isso foi o povo e agora quando veio a deputado com todo o apoio e estrutura que teve eu fui o mais votado da cidade uma campanha militante pé no chão mas não vou falar de pessoas vou aproveitar o que o deputado Rodrigo Amorim colocou aqui mesmo com as nossas divergências que começaram lá na Câmara Municipal ainda quando era vereador ele propôs legitimamente uma audiência pública na comissão especial sobre a tragédia de Petrópolis que eu discordei de vários contornos mas jamais vou coibir a atuação parlamentar de ninguém eu queria só apontar algumas questões que são importantes o Bernardo Rossi foi prefeito por quatro anos não fez uma contenção a única contenção que aconteceu em Petrópolis nos últimos cinco anos antes do retorno do prefeito Rubens Bontempo que ficou afastado do cargo por um ano foi no governo interino do prefeito interino Ingo Rames e sabe o que eu sei disso deputado? porque foi uma contenção que o meu gabinete enquanto vereador está aqui meu assessor José Bernardo que não me deixa mentir na área onde eu moro inclusive que era uma obra que tinha sido iniciada ficou parada na rua Bartolomeu Sodré que veio a cair de novo matando quatro, cinco pessoas ali naquela localidade do Caxambu e que só não foi pior porque essa contenção foi entregue no governo interino porque eu enquanto vereador vossa excelência foi vereador sabe o que é isso corri atrás para a obra sair então em cinco anos foi feita uma contenção sorte que teve o prefeito interino para dar conta disso mas não vou ficar falando aqui do passado porque minha cidade quer olhar para frente não posso deixar de dizer o quanto que a gente trabalhou na comissão especial da tragédia sobre assistência social e moradia que eu presidi na Câmara Municipal apresentando as soluções era a atualização do plano municipal de redução de riscos era a realização da assistência técnica de habitação de interesse social e aí eu faço inclusive a defesa do meu companheiro ex-deputado Marcelo Freixo que nós conseguimos juntos quatrocentos mil reais para montar o escritório da TIS a TIS deputado é aquela possibilidade de você pegar as casas que estão no risco requalificar essas casas com pequenas intervenções com contenção com melhorias com encalhamento da água para que essa casa saia do risco ou diminua o risco e as pessoas possam morar lá em segurança não ter que morrer familiar perder tudo para ir para o aluguel social para esperar uma habitação daqui a dez anos porque infelizmente esse é o quadro habitacional o Minha Casa Minha Vida demora programa do Estado para habitação não existe prometeram 11 mil moradias no tal casa da gente que já foi extinto e aí eu valorizo o trabalho do secretário atual Bruno Dauari que veio na audiência pública que nós fizemos e foi um bom gestor o que ele fez? ele pegou os projetos que iam para o Casa da Gente e botou no Minha Casa Minha Vida se a prefeitura de Petrópolis não apresentou o projeto Minha Casa Minha Vida o secretário de Estado foi e apresentou queria eu que a secretaria de Estado tivesse um programa próprio para que a gente pudesse fazer o Minha Casa Minha Vida e o programa estadual mas se a prefeitura foi omissa deputado Josemar o secretário estadual cumpriu o papel dele eu sou oposição ao governo mas eu não sou injusto ele veio aqui na audiência pública que fiz junto o deputado do Carlos Caiado discutindo Minha Casa Minha Vida do Estado do Rio de Janeiro e apresentou essa proposta então é um absurdo presidente para concluir nós temos conseguido 400 mil reais para a TIS e a prefeitura ter tentado pegar esse recurso e colocado em outra área eu sou o deputado estadual eleito de Petrópolis eu até então tinha um bom diálogo com o governo e aí o recurso que eu consigo a nível federal pactuado com os movimentos sociais eles tentam jogar em outra área nós apresentamos e aprovamos na Câmara com o apoio de todos os vereadores um grande programa de atenção às famílias vítimas de tragédia possibilidade de compra assistida lote urbanizado uma série de alternativas e a gente não consegue avançar na política habitacional em Petrópolis então chega um momento presidente que a gente tem que se posicionar de maneira firme sobre qual é o futuro que a gente quer para a cidade e com certeza não é olhar para o passado do que foi o governo Bernardo Rossi mas eu quero convidar todo o campo progressista de Petrópolis todo o campo popular para a gente discutir um novo momento numa cidade que não tem o transporte público na mão das máfias numa cidade que a política habitacional não seja sinônimo de tragédia de morte numa cidade que a gente não fique dependendo sempre de repassos estaduais e federais para poder ter o desenvolvimento e ter empregabilidade para o nosso povo muito obrigado presidente pelo estender da fala nada mais havendo a tratar passa-se a ordem do dia passa-se ao expediente final o próximo orador inscrito é o novo deputado Luiz Paulo que dispõe de 10 minutos até então já acabou o horário senhor presidente deputado Valda Serraza senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente e senhoras e senhores deputados que nos acompanham também de forma remota porque é preciso ainda esclarecer que o parlamento funciona presencialmente e também de forma remota senhor deputado Valdeci da Saúde senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj senhora intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhor presidente eu abri o meu dia de hoje com grande prazer indo a ilha do fundão na semana da engenharia para dar uma palestra organizada pelos alunos de engenharia lá no bloco H desculpe no bloco D onde eu tive o prazer de estudar e lá não voltava pelo menos a uma década e ministrar essa palestra sobre mobilidade urbana lá cheguei era quase Luiz Paulo eu posso fazer uma parte sim pois não o projeto da Renata Souza recebeu 42 mensagens por isso saiu de pauta 42 emendas está feito o registro senhor presidente bom mas continuava lá cheguei lá por volta de nove horas como é meu hábito não me atrasar e foi um momento para mim de saudosismo de muito prazer estar perto daquela juventude moças e rapazes que futuramente irão honrar a engenharia nacional e ao mesmo tempo de ainda encontrar os dois professores que tangenciaram a minha época que lá estive estudando em seguida apesar do constante congestionamento da Avenida Brasil que vossa excelência deputado Iuri enfrenta no seu cotidiano ao descer a 040 e aí duas opções o Brasil ou linha vermelha vai monitorando aquele que está fluindo um pouco mais rápido porque todas as duas estarão congestionados por volta das 10 horas saí de lá a tempo de encontrar o presidente Amorim tocando a reunião da comissão de construção e justiça um pouquinho antes das 11 horas cheguei lá fundão é pertinho mas mesmo assim foi quase uma hora de deslocamento são 6 quilômetros só de Avenida Brasil aproximadamente e da comissão de construção e justiça faltando 5 minutos para o meio dia nos dirigimos para a reunião do colégio de líderes que o senhor presidente que o senhor também estava lá no colégio de líderes reunião que começou meio dia teve uma breve interrupção para um breve almoço e terminou 10 minutos para as 15 horas para que aqui estivéssemos as 15 horas na ordem do dia e estamos aqui ainda cedo às 16 horas e 40 minutos e fico feliz que alguns deputados ainda estejam em plenário fico feliz e no expediente final é comum que cada deputado que vai falando vai se retirando tanto é verdade que no final da ordem do expediente final poucos deputados estão presentes mas também é comum senhor presidente no expediente inicial hoje foi uma exceção eu estou aqui às 14 horas para falar no expediente inicial e isso sobre isso não há cascata está tudo registrado no livro que a gente assina e faço esta rotina há duas décadas e vossa excelência preside constantemente o expediente inicial é testemunha ocular da história sem necessariamente ser o repórter else o repórter else que era testemunha ocular da história e estou dizendo isso não em sentido crítico mas sim em sentido geral porque cada parlamentar escolhe como deve exercitar o seu mandato e ele deve obediência evidentemente aos seus eleitores a população fluminense que a cada quatro anos vão decidir se ele deve retornar ou não ou até ascender ou descender como a cada um interpretar de posição no parlamento ou até mesmo se dirigir para o poder executivo não tem uma regra do que que é o melhor ou o pior do exercício de cada mandato cada um tem a sensibilidade de exercitá-lo da melhor forma exatamente para atender o objetivo coletivo e social dito isso senhor presidente continuo avançando sempre digo que o parlamento é lugar de discussão parlamento que não discute pode ter qualquer outro nome não é parlamento os deputados aqui no parlamento ou são da base ou são independentes ou são de oposição independente de campo ideológico você pode ter um deputado de direita de oposição um campo que é deputado de esquerda de governo eu só divido pode ter um deputado de esquerda que seja a base desde que a base seja de um governador de esquerda evidente lá no congresso nacional os partidos de oposição são da base lá é o governo do lula que aliás acabou de criar o 38º ministério mas mas o governador Cláudio Castro não quer ficar para trás quer concorrer e passar o lula vamos ver quem vai ganhar essa corrida bom mas continuamos o lula pelo menos deputado tem a clara evidência viu deputado Iuri de criar ministério por medida provisória isto é depois de criar a medida provisória caduca se o congresso nacional não transformar em lei aqui o governador cria secretaria por decreto e não por medida provisória porque não existe medida provisória no executivo fluminense graças a Deus mas não poderá mais fazê-lo porque fizemos uma ação direta de inconstitucionalidade em relação em relação a esses decretos e o tribunal de justiça o julgou inconstitucional por afronta a construção do estado e o governador tem 180 dias desde a publicação do acórdão para mitigar essa questão então estou chamando atenção porque muitas vezes um governo de um determinado campo ideológico comete erros e aí a oposição daquele momento faz as críticas e tem que fazê-lo eventualmente o governo muda quem era oposição passa a ser governo e aí pratica os mesmos atos para compor a maioria aí passa a ter justificativa estou chamando atenção para essas contradições do parlamento mas isso é o parlamento a base sempre tem a obrigação de defender o governo mas na maioria das vezes senhor presidente quando eu aqui de forma até elegante ataco as ações do governo eu não vejo a base defender o governo parece que a base está concordando comigo e eu tenho certeza que não está ainda há pouco o deputado Yuri falou num programa como é que é casa o que casa da gente está no escândalo da Cperd casa da gente é um dos programas do escândalo da Cperd talvez o deputado Yuri tivesse esquecido mas está lá na casa a casa da gente não escapou é um dos 20 programas do escândalo são 20 programas na Cperd e 21 programas na UERJ então a gente vai ter tempo com todas as auditorias que foram feitas a começar pela UERJ de secar cada um desses programas é claro esperamos que o governador não repita mais esse erro né dessa descentralização acredito que não o fará pelo menos até 2026 porque lá que terá novas eleições a nível estadual e esses programas ficaram muito fortes senhor presidente no segundo semestre de 2022 exatamente porque tinha reeleição do governador e eleições nas diversas casas legislativas além da presidência da república lá na UERJ senhor presidente vou falar abaixo o senhor não se assustar no período eleitoral não sei se o senhor se lembra aquela votação que teve aqui que só teve cinco votos contrários dois eu me lembro não estou lembrando dos outros três um foi meu e o outro foi da Lucinha tiveram até algumas abstenções que era para acabar com a UESO a nossa universidade da zona oeste ela é comandada pelo reitor da UERJ mas o projeto era do governador o reitor da UERJ era do PT foi candidato a deputado federal e não se elegeu mesmo sendo ex-reitor da UERJ e aí claramente houve um acordo entre quem mandava na UERJ não o corpo docente e discente e o governador você sabe qual seu presidente qual foi a chapa de presidente e governador na UERJ Lula Cláudio Castro olha que coisa curiosa será que foi por acaso Lula Cláudio Castro nasceu ali e evidentemente se fortaleceu muito com a descentralização orçamentária que gerou 21 projetos na UERJ que hoje não há mais dúvida nenhuma depois das auditorias do Tribunal de Contas e um dos grandes escândalos instituídos eu ouvi comentários no meio político que me deixaram assim triste como o Estado do Rio de Janeiro na gestão pública não o nosso povo na gestão pública consegue-se reinventar em práticas administrativas nefastas como se reinventa porque senhor presidente eu jamais vi ao longo da minha vida pública e eu comecei na minha vida pública em 1965 janeiro pagar pessoal por RPA nem o senhor na sua empresa contrata por RPA exatamente para não ter nenhum controle para não contabilizar como despesa de pessoal para ter anarquia ampla geral e restrita nenhum gestor vai conseguir justificar contratação sem nenhum processo de seleção pagando por RPA no mínimo para ser gentil e cortês esses gestores todos vão ser tipificados em improbidade administrativa me abstenho de analisar no campo do código penal mas o expediente final é importante para a gente aprofundar esses temas tão negativos que tem abalado a gestão pública no estado do Rio de Janeiro muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador escrito a presidência encerra o expediente final está encerrado a presidência do Rio de Janeiro o o o o